E aí, rapaziada, atividade aí, mané. Pegou o número desse maluco aí? E aí, e aí, moleque, tá aí? E aí, meu senhor. Qual que é o número do seu irmão? Pra nós ligar pra ele. Vai, solta o papo. Ah, senhor, é 1772. Só isso? Não é só isso, não. Ah, senhor. É um, é um, dois, três, sete, sete, quatro, três. Tá bom. Aí, pega o celular lá, ô. Loucão, vai lá. Dá aqui na minha mão aqui. Demorou. Como que é o nome do seu irmão? É, Oliveira, senhor. Certo. Vamo aí, que eu vou ligar pra ele. Alô? E aí, maluco. O que é o que? Pô, aí, é o seguinte, papo reto. Tá ligado? Mas pegamos um cara aqui, acho que é seu irmão, entendeu? Tá sequestrado, só que foi por engano, entendeu? Só que a gente vai querer o dinheiro do mesmo jeito, tá ligado? Certo. Como que é o nome dele? Como que é o seu nome aí, moleque? Como que é o seu nome, moleque? É o Ian, seu irmão Ian, não é? Não, ô, pelo amor de Deus. Não, 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 não. Não faz nada com ele, mano. Pelo amor de Deus. Aí, é o seguinte, é o seguinte, papo reto. Primeiramente, você não vai nem chamar a polícia, tá ligado? Ele tá aqui deitadinho com nós aqui, ó. Qualquer gracinha que você fez, né? Não, pelo amor de Deus, não faz nada com ele, mano. Deixa eu falar, deixa eu dar as ordens primeiro. Qualquer coisinha que você fizer, qualquer coisa, chamar a polícia, algum bagulho, toma com o seu parceiro aqui, entendeu? Se você quiser ver ele morto, ou se você quiser tomando um dedo aí, só você... Se você fizer gracinha, você já sabe, né? Certo. Tá ligado? Mano, não faz nada com ele, mano. Pelo amor de Deus. Ele é o único irmão que eu tenho, mano. Tá, tá bom. Relaxa, relaxa. Ninguém aqui quer machucar ninguém, tá ligado? Certo. Aí, seguinte. Nós estamos pedindo um valor simbólico aí pelo seu irmão, certo? Quanto que vale a vida do seu irmão? Mano, só tenho 500 mil, mano, agora. Na conta do banco só tenho isso, mano. Ih, 500 mil. E aí, Miranda, 500 mil você acha que vale? Pô, mano, acho que dá bom, hein? Dá bom? Dá bom, vai. Demorou, demorou. Aí. Eu vou passar o número da conta pra você. Você vai jogar o dinheiro na conta, tá ligado? Daqui a 20 minutos eu vou te ligar, mano. Daqui a 20 minutos eu vou te ligar. Se não tiver na conta, mano, infelizmente, seu irmão vai ir pro lugar melhor, certo? Não, pelo amor de Deus. Não faz isso com ele, não, mano. É o único irmão que eu tenho, mano. Isso é engraçinha de polícia, hein, mano. É engraçinha de polícia, hein, mano. Demorou? Posso confiar em você ou não? Pode, pode sim, pode sim. Certo. Eu vou te mandar uma foto aqui no WhatsApp aqui com o seu irmão. Certo. Demorou. Aí, rapaziada. Daqui a 20 minutos eu ainda vou ligar pro cara de novo, demorou? Aí é o seguinte, se o dinheiro não tiver lá, pode passar esse moleque aí. Demorou? Pode crer. Demorou, patrão. E aí, meu querido, meia hora se passou, cadê você? Já fiz o depósito do banco, já. Já? Beleza, então. Já, já, já caiu na conta, mano. Só me libera meu irmão, pelo amor de Deus, mano. Não, não, não chamei, não chamei, mano. Aí, seguinte. Você sabe ali onde fica a Moonation? Sim, sim, sim. Na rua de trás da Moonation. Você vai me esperar lá que eu vou estar com o seu irmão lá. Demorou? Demorou. Demorou, então. Sem gracinha, mano. Tranquilo, tranquilo. Só não mata... Desliguei, desliguei na cara mesmo. Foda-se. Aí, moleque, levanta que nós vamos dar um rolê. Bora. Aí, rapaziada. Bora passar lá no banco, rapaziada. Ver se ele botou o dinheiro na conta. Aí, nós libera esse moleque aí. A gente tá no carro, moleque. Bora, vai. Tá no carro aí. Isso, você vai de moto mesmo aí. Se ver algum polícia, já sabe, né? Já sei. Tudo é pela ordem. Demorou. O banco tá aqui perto aqui, nós. Tá bem do lado. Sem gracinha, moleque. Bota um pano na boca dele aí, mano. Já botei, já botei. Fica caladinho. Fica calado essa porra aí. Agora, nada pode dar errado, hein, mano. Acho que o irmão dele já tá esperando ele lá. Olha o banco aí na frente aí, ó. Que esperto que aqui é cheio de polícia, hein, mano. Fica aí, vocês aí. Vem só um comigo só. Só um só. Guarda a arma, mano. Guarda a arma. Guarda a arma. Deixa eu olhar aqui na minha conta bancária. Já era, mano. Tá na conta. Vambora, vambora. Tudo nosso. Vambora. Aí, rapaziada. Tá na conta. Tá na conta. E aí, pai, ó. Ó os PM lá, ó. Ó os PM lá na frente, tá? Não, relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa, relaxa. Fala o seu processo. Eu vou ligar por mão dele de novo aqui. PM vindo da faca, tá com o refém, meu parceiro. Bom garoto, hein. Bom, meu. Já tá lá, já? Sim, sim. Já tô aqui. Vamos chegar aí no sapatinho, entendeu? Sem gracinha, mano. Se tiver polícia aí, nós arrancamos o dedo dele. É a cabeça dele, mano. Não, não. Pelo amor de Deus. Não mata ele, não, mano. É o único irmão que eu tenho. Tá bom. Já falou demais, já. Falou demais, já. Deixa eu... Desligar. É essa rua aqui da moto. Vai lá. Ver se não tem alguma polícia lá. É um bequinho que tem aí embaixo aí. Vai lá. PM lá não. Só tem um cara lá. Só tem um cara lá. Demorou, demorou. Aí, moleque. Desce do carro. Vai. Desce do carro, porra. Vai viver. Vai viver. Bora, rapaziada. Bora, rapaziada. Bora, rapaziada. Bora, 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 bora. Fechar a porta aí, vambora. Boa, porra. 500 conto na nossa mão, caralho. E aí, bora. E aí, bora. E aí, bora. E aí, bora. Segunda fase. Faço meu corre. Faço meu cash. Jogue no B. Segunda B. Fazendo o O. Jogo melhor. Jogue não pare. Pare no O. Pare no V. Vejo crescer. Esse canal. Canal S. Canal F. Segunda fase. Fazendo esse. Esse não para. Para, não corre. Corre de cá. Deixa pra lá. Eles me veem, vem me dizer. Tô no PC, vejo passar. Nesse canal.